Dois batalhões da Polícia Militar, que integram o Comando Regional de Polícia Ostensiva, o CRPO, passaram por solenidades de troca de comando. As solenidades ocorreram em dois momentos. Na parte da manhã, em Lajeado, o Major Ivan Silveira Urquia assumiu o 22º Batalhão de Polícia Militar, posto que era ocupado pelo também Major César Augusto Pereira da Silva. Bom, para começar, é um privilégio estar aqui na região. Eu quis muito vir trabalhar aqui. É uma cidade pujante e a minha expectativa é fazer o melhor trabalho possível. Vou me dedicar, vou morar em Lajeado, vou estar sempre presente aqui com o pessoal do policiamento. Fala um pouquinho do teu histórico, de onde tu é, de onde tu vem. Eu sou natural do sul do estado, de Rio Grande, mas moro já há 14 anos em Porto Alegre. Tenho 24 anos de Brigada Militar, fui soldado, fui sargento e depois que eu fiz o curso de oficial. Bem, nós estamos hoje mudando o comando das nossas duas unidades. O 22 BPM, faremos agora às 10 horas, em que o Major César passará o comando ao Major Ivão, oficial que vem lá do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública em Porto Alegre, uma unidade vinculada ao comando de Polícia da Capital. E às 16 horas, a Tenente Coronel Nádia, por força de promoção e de transferência para a capital do estado, estará passando o comando, então, ao Major César, que comanda hoje o 22. Sempre que nós temos, então, essas mudanças, nós operamos com o sentido e com o objetivo de aprimorar o nosso trabalho. Então, o Major César é um oficial experiente que reside em Estrela e ele, tanto ele quanto nós, ouvemos por bem movimentá-lo para lá para que ele consiga, então, a partir também de casa, na cidade onde ele reside, desenvolveu um trabalho ainda melhor do que ele desenvolveu aqui. E o Major Ivão é um oficial que chega, então, ele rapidamente, eu tenho certeza, se integrará à comunidade dos 27 municípios circunscritos ao 22 BPM, e com isso nós temos o objetivo de aprimorar ainda mais a prestação dos nossos serviços. O Major César Augusto Pereira da Silva agora comandará o 40º Batalhão em Estrela, cargo que até então era ocupado pela Tenente-Coronel Nádia Gerard, que foi transferida para o 19º BPM de Porto Alegre. Sentimento do dever cumprido que nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance, o nosso pessoal aqui do Batalhão, especialmente de Lajado, eles trabalham de forma árdua, nós temos, não temos o número de policiais que nós gostaríamos de ter, e a cidade de Lajado é uma cidade que cresce muito, então, com o crescimento vem os crimes, vem as ocorrências, mas eu saio com o sentimento que nós conseguimos baixar alguns indicadores de criminalidade, que nós tivemos recordes de prisões, que não sei se é bom ou se é ruim, significa que o crime está aumentando também, mas então que nós trabalhamos da forma mais intensa possível. E a partir de agora, então, o trabalho continua, mas agora de uma forma diferente? Sim, agora assumi o Major novo aqui e eu vou para o outro lado do rio, que é a estrela que é onde eu resido, então eu senti essa dificuldade, que era não trabalhar no lugar, que era trabalhar no lugar que eu não morava, entendeu? Então agora, pelo menos, eu vou estar residindo no local de trabalho. O município de Mato Leitão promove a 18ª Festa Municipal do Colônia Imigrante, nesta quarta-feira tem programação especial. Uma comitiva do município de Mato Leitão visitou a TV Informativo para divulgar a 18ª Festa Municipal do Colônia Imigrante. Nesta quarta-feira, dia 25 de julho, tem programação especial com desfile de carros alegóricos, show de danças e patinação, almoço típico e às 14 horas, baile com o musical Cruzeiro do Sul. Tudo ocorre no Ginásio Bonitão, São José de Arroio Bonito. Tudo bom, vamos lá.